A Vigilância Epidemiológica e Sanitária de São Luís está em alerta. O número de casos de dengue tem sido alto neste ano. Segundo o coordenador de arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde, passam de mil os casos suspeitos. Nós já ultrapassamos os casos praticamente do ano passado. Então, é uma preocupação. E a dengue sempre é uma preocupação. Todo o tempo nós temos que estar sempre de prontidão. Não pode baixar a guarda, mesmo que baixe o pico, vai começar a cair, porque o período chuvoso vai começar a cessar. Nós já vamos entrar para o período de transição do clima e vai começar a diminuir. Porém, não podemos baixar a guarda porque dengue é todos os dias do ano. Todos os dias tem mosquito, tem caso, tudo. Equipes têm feito o acompanhamento das áreas com maior incidência. O ranking atualizado até a primeira quinzena de abril mostra que o bairro São Francisco é o que tem mais casos de dengue. 172, 19% de proporção a cada 100 mil habitantes. Na sequência, aparecem o Centro, o Bequimão e Coroadinho. Todos estes bairros tiveram mais de 100 casos registrados. O levantamento mostra ainda que as vítimas mais comuns são pessoas entre 20 e 59 anos. Em diversas partes da cidade, áreas livres, como esta daqui, que servem como ponto de descarte irregular de lixo, estão passando por limpeza. Mas isso não tem sido o suficiente para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Tanto que o número de casos de dengue, somente neste início de ano, aumentou em 43%. O aumento de casos está ligado à facilidade de procriação do mosquito Aedes aegypti. Todo cuidado é pouco. Os agentes, ao adentrar nos imóveis, já repassam para o proprietário ou alguém que esteja em casa os cuidados que deve ter, como ter sempre a casa limpa, os quintais limpos, reservatórios bem tampados. Porque em uma casca de ovo ou uma tampinha de garrafa, o mosquito vai lá e já transforma no foco. Ele coloca seus ovos e logo, logo ele aclode. Está certo?